E no quadro Cuidando do Carango de hoje, nós vamos falar sobre vela de ignição. Na verdade, essa pecinha aqui trata-se de um kit, o kit de vela de ignição. Eu estou aqui ao lado do nosso chefe de oficina, aqui da Gelta, Dom Avelau Luiz Soares, que vai falar um pouquinho para a gente, né Luiz, sobre essa peça. Qual a importância, Luiz, para o carro, a vela de ignição? Bom, a vela de ignição é de fundamental importância, porque sem ela o veículo não funciona. Ela tem a finalidade de liberar centelhas na câmara de combustão para que haja a queima da combustão. Então, se isso não ocorrer, o veículo jamais vai funcionar. Luiz, qual é o prazo de validade? Existe um prazo de validade para a vela de ignição? Quando se deve trocar esse kit? Bom, a vela de ignição deve ser seguida as recomendações da montadora. Varia de montadora para montadora. Algumas trocam com 20 mil, outras com 30 mil. E assim tem que seguir as recomendações da montadora. Antigamente, existia uma maquinazinha, Luiz, que limpava, né? Fazia a limpeza desse kit de vela de ignição. Hoje em dia, existe ainda isso? Não, não deve ser feita limpeza de forma alguma, porque se ela vir a criar alguma sujeira, tem que ser analisado e ver o que está acontecendo. Porque pode ser um excesso de óleo que deve estar queimando por conta de um cilindro, pode ser por conta de válvula, retentor, alguma coisa desse tipo. Então, tem que se averiguar e ver por que está acontecendo e, se necessário, corrigir o defeito do veículo e não ir diretamente trocando a vela sem saber se o motivo do problema é exatamente a vela. Tá certo, Luiz. E o seguinte, Luiz, eu queria saber outra coisa. Dá para saber se o carro está com algum problema na vela de ignição? É possível saber? Tem algum sinal? Sim. Muitas vezes o veículo começa a falhar, perca de força, ele fica impotente. Então, quando isso ocorrer, pode ser um sinal. Mas o que deve ser feito? Tem que se fazer a verificação visual. Tem que tirar a vela, verificar por quê. Pode estar ocorrendo que existe um excesso de óleo, pode estar excesso de combustível, o veículo pode ter sofrido um superaquecimento e as velas de ignição podem estar encharcando por conta de água. Então, são vários os fatores que podem levar a uma vela de ignição vir a criar algum defeito. Pode ser também um problema no cabo de vela que não esteja acoplado corretamente. E também pode ser que alguma parte da vela pode vir a rachar e vazar a centelha. Pode também ocasionar o desgaste dos eletrodos e, consequentemente, faz com que o veículo perca força e dificuldade para funcionar. Então, o ideal é procurar o seu mecânico de confiança, para saber se está tudo ok com a vela de ignição do seu carro. Quero agradecer ao Luiz Soares por tirar mais uma dúvida do nosso Cuidando do Carango. Jojo, obrigada Luiz! Obrigado a você! Obrigado a você!